O Novo Banco vai propor uma solução para que os imigrantes possam reaver o capital empatado em produtos do Grupo Espírito Santo. Cerca de 7 mil clientes não-residentes têm 720 milhões de euros em aplicações na Poupança Plus, Top Renda e Euroforro. O Novo Banco pretende agora substituí-las por obrigações do Novo Banco, o que permitiria o reembolso do dinheiro num prazo máximo de seis anos. Para que isso aconteça, os clientes imigrantes terão de autorizar a liquidação das antigas aplicações.